Olá, segue mais um projeto nosso novo aí, após muito estudo, muitos cálculos, né, e muitas simulações aí, construímos nosso novo projeto, uma carga de RF compacta de 100 watts, para uso contínuo com 50 watts, esse é o desenho técnico dela, já temos experiências anteriores, é com cargas profissionais de RF com atenuador, suporta aí 150 watts ou até 200, e a nova versão vai ser de 500 watts, tá, compacta, profissional, bonita, e muito útil aí na bancada, em testes, em campo aí, para uso em 2G, 3G, UMTS, LTE, tá, sistemas de rádio VHF, PX, PY, aqui é nossa carga, ó, nosso novo produto, ótima qualidade, ótimo acabamento, ó, todo em inox e alumínio, parafusos, ó, que aparecem aí, são todos de aço, inoxidável, né, para durar mesmo, ó, ideal para uso contínuo aí, ó, vai com a versão conector UHF, conector N, N macho, ó, essa é a versão com UHF fêmea, tá, ó, ideal aí para você que tem seu PX, seu PY, um, uso em sistemas celulares, ou alguma combinação, suporta até 6 GHz, tá, e potência até 100 watts, ou até atingir 150 graus aí, que é a temperatura máxima de operação, tá bom, ó, ela possui a 125 milímetros, vamos dar uma medida aí, ó, ó, da ponta do conector até o final lá, dependendo do conector, né, ela atinge, esse atinge os 120 milímetros, mas se for outro tipo de conectores, vai até 125 milímetros, ela possui a largura aí, de 50 milímetros, tá vendo, ó, a gente vai constatar aí agora, tá, máximo de 50 milímetros, milímetros, e de altura, ela vai possuir aí, 40 milímetros, tá bom, ó, vamos verificar aí agora, uma olhadinha, né, ó, tá lá, 40 milímetros, máximo, tá bom, ó, é ideal aí, para uso em campo, fazer medidas nos seus cabos de RF aí, você não precisa levar aquele trambolho, uma carga pesada, né, ó, vamos comprar o tamanho de uma caneta, ó, é um pouquinho menor que uma caneta, ou que uma lapiseira, aí, ó, de uso profissional, então, ó, é um ótimo acabamento e ótima qualidade, muito bacana, né, ó, ó, com o paquímetro aqui, ó, 125 milímetros, máximo, tá bom, é isso aí, né, ó, ó, temos um outro paquímetro lá da Mitutoyo ali, e temos outras versões de cargas, ó, essa suporta 250 watts, vai até 2 gigas, temos a versão de 3 gigas também, tá, e o conector vai tanto faz, o, esse aí é o N fêmea, mas pode ser N macho, ó, 250 watts, pode ser o UHF, tá, esse é o N fêmea, mas pode ser N macho, UHF fêmea, tá bom, o mais comum é o N fêmea, que suporta mais e produz, né, um desempenho melhor para uso em campo, tá bom, vamos ver aqui, ó, outra versão de carga, essa é muito utilizada também, ó, é 100 watts, temos a versão de 150 watts, tá, e vendemos com a versão de atenuador, com maior que 30 dB, em breve vamos lançar com um atenuador fixo de 30 dB também, tá bom, o projeto futuro aí, ó, vende muito essa carga também, ela possui aí, ó, a gente vai medir na escala aqui, ó, 90 milímetros de largura, tá, ó, 90 milímetros de largura, a gente pode observar aí, ó, máximo, né, 90 milímetros, ó, a gente vai afastar um pouquinho aí, ó, 90 milímetros, e possui de comprimento do dissipador, né, 140 milímetros, ó, observado aí, tá, 140 milímetros, é um produto ideal também para uso em bancada, uso em campo aí, e ela suporta até 6 GHz também, tá, na versão até 100 watts, e na versão até 150 watts, e o maior potência se desejar, né, vai até 2 GB, produto de alta qualidade, alto desempenho aí, ideal para uso profissional, tá bom, você é meu amigo aí, PX, PY, ou trabalha com sistemas celulares, uso profissional, ó, produtos de alto acabamento, somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado, tá bom, são produtos nacionais, desenvolvido aqui, ó, e não esquece de se inscrever no nosso canal aí, ó, e deixar o seu like aí, tá bom, isso ajuda bastante a gente, ó, e você vai acompanhar nossos produtos e novos lançamentos, muito obrigado, um abraço, tchau. E aí